Existem alguns pensamentos que, à primeira vista, aparentemente, parecem ser bons, mas quando a gente analisa mais profundamente, a gente vê os resultados que estão por trás desse tipo de pensamento, a gente vê que ele não é tão bom assim. E eu vou mencionar alguns aqui pra você. Palavras como lutador, guerreiro, batalhador. Eu, particularmente, durante toda a minha infância, eu aprendi que isso era coisa boa. Ser lutador, uma pessoa que tem esse tipo de qualidade, guerreiro, lutador e tal, é uma qualidade, é algo muito bom. Mas, após estudar bastante o desenvolvimento pessoal, eu percebi o quanto que isso que, aparentemente, é bom. Quando você analisa os resultados, que muitas dessas pessoas têm, boa parte das vezes, os resultados não são bons. E por quê? Por trás desse pensamento de batalhador e tal, está o pensamento de dificuldade. Aquele pensamento do pessoal que faz academia, muitas vezes usa a camiseta, no pain, no gain, que é sem dor, sem ganho. Você acredita nisso? Sem dor, sem ganho? Que para as coisas darem certo, para as coisas valerem a pena, para a coisa ser valorizada, ela precisa ser difícil? Se você pensa assim, é muito provável que você realmente tenha dificuldade em conseguir as coisas. E o problema não é nem ter dificuldade, é que a gente, às vezes, fica chateado quando a gente não consegue, quando está tudo difícil. Mas, se você tiver esse pensamento de, não, eu sou um guerreiro, eu sou um lutador, eu sou... Esse tipo de pensamento, ele te leva realmente à dificuldade, sabe? Boa parte das pessoas que estão lutando, estão batalhando, não vencem. E o que você quer? Você quer ser um batalhador eterno, um lutador ou um vencedor? Eu, particularmente, prefiro ser um vencedor. E por trás desse pensamento de luta, de dificuldade, está, muitas vezes, o sentimento de não merecimento. Eu não mereço que as coisas sejam simples. Eu não mereço que as coisas sejam fáceis. Na verdade, a palavra fácil, para muitas pessoas, foi, durante muito tempo, para mim, uma palavra negativa. Por exemplo, quando se fala em dinheiro fácil, normalmente, o que a gente associa? Algo negativo. É claro que existem as promessas de dinheiro fácil, que realmente são de pirâmides financeiras e tudo mais. Mas, é preciso a gente conseguir diferenciar o que é o fácil de não precisar de fazer nada, o fácil de calote e o fácil de ser natural. Sabe? Eu, particularmente, quando eu falo de algo ser fácil, eu falo de aquilo ser natural, de você conseguir fazer aquilo naturalmente. E tudo que você faz que não é natural, é porque você faz contra a sua mentalidade. Se você faz algo que está de acordo com a sua mentalidade, você faz algo naturalmente. Então, para uma pessoa que mudou a mentalidade e tem uma mentalidade próspera, para ela ganhar dinheiro, vai ser natural ou vai ser fácil. Por quê? Ela está fazendo algo que está de acordo com a mentalidade dela. Então, esse vídeo é para fazer você se conscientizar disso. Para você se perguntar, você se considera uma pessoa batalhadora? Uma pessoa lutadora? Uma pessoa, enfim, que está sempre travando batalhas? Você se considera assim? Se sim, como estão os seus resultados? Você acha que estão condizentes, realmente, com aquilo que você gostaria? Eu, quando eu fiz essa análise, para mim, não foi muito bom. Não foi muito bom. E se você fizer essa análise, pode ser que não seja bom para você também. Porque quem luta muito, quem batalha muito, muitas vezes não vence. Tem pessoas que são há décadas, vivem a vida inteira lutando e não vencem. Eu prefiro ser um vencedor do que um batalhador eterno. Inclusive, falando sobre essa questão de vencimento, de vencer na vida, eu estou criando, finalizando essa semana aqui, um novo treinamento. E esse treinamento tem o objetivo de eliminar esses bloqueios, essas crenças limitantes mesmo, que atrapalham a gente a vencer na vida. Tanto que o nome do treinamento é Mindset Vencedor. Está finalizando. O lançamento vai ser na próxima semana. Vai ter uma condição especial aqui para quem adquirir primeiro e tal. Nos próximos vídeos, eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Mas, fica com isso que eu estou te falando aqui. Deixe de ser um lutador, um batalhador e escolha ser um vencedor. Se você tiver o Mindset de um vencedor, você vai vencer. O Mindset de um batalhador, lutador, na maioria das vezes, ele vai continuar lutando, batalhando pelo resto da vida. Está certo? Fez sentido aqui? Deixe um comentário. Eu gosto sempre de saber o que você está achando. Dá um like se você gostou. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.